Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou hoje em São Paulo da abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2017. Durante a abertura do encontro que reúne executivos de diversos países, o presidente Michel Temer garantiu o empenho do governo na aprovação das reformas importantes para o Brasil. Encontram um governo determinado a completar reformas que estão transformando o país e que estão abrindo novas oportunidades para todos. Eu quero, meus senhores e minhas senhoras, eu quero transmitir uma mensagem clara. Nosso governo devolveu ao Brasil o caminho do desenvolvimento e desse caminho nós não nos afastaremos. Não permitiremos, e verificaram os senhores e as senhoras, pelas palavras aqui ditas, que houve momentos de medidas simplesmente populistas. Nós não permitiremos que voltem a colocar em risco o presente e o futuro dos brasileiros. Nosso compromisso com o país é inquebrantável. Durante o Fórum, o ministro do Planejamento fez um balanço dos últimos 12 meses da economia e disse que essa é a hora certa para investir no Brasil. Nos últimos 12 meses nós fizemos uma enorme transição no Brasil. Saímos de uma inflação que já ultrapassava os 10% ao ano. Tivemos o crescimento do investimento externo no Brasil. Nós agora, neste mês, acumulamos 86 bilhões de reais de investimentos externos no Brasil nos últimos 12 meses. É um recorde. Também temos feito recorde na produção de óleo, na produção agrícola, nas exportações, recuperamos a nossa balança comercial. Tivemos, nos últimos dois meses, saldo em transações correntes, não apenas na balança comercial, mas saldo em transações correntes. Os investidores nacionais e internacionais reafirmam a sua confiança no Brasil. E não há momento mais adequado para estar no Brasil. Porque nós estamos no momento do início de um novo e longo ciclo de crescimento que o Brasil presenciará. E a hora correta, a hora certa para investir não é quando você está no pico. É quando você está começando a subir o pico. E esse momento é agora. Estar no Brasil agora é a decisão correta. E ontem, o presidente Michel Temer participou de um jantar com investidores que participam do Fórum em São Paulo. A reportagem é de José Luiz Filho. O jantar de boas-vindas do Fórum de Investimentos Brasil 2017 reuniu empresários e executivos de multinacionais, o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, oito ministros, o prefeito e o governador de São Paulo. O presidente Michel Temer ressaltou a necessidade de se manter a agenda de reformas. Nós não deixaremos de triar o caminho que pré-traçamos. Os senhores sabem que há um ano nós começamos uma travessia, presidente Cafarelli. E nós já avançamos muito. Nós estamos fazendo o que não se fazia neste país, meus senhores, e meus senhores, há mais de 20 anos. O presidente Temer lembrou a importância do setor privado no desenvolvimento do país, o que explica a determinação do governo em aprimorar o ambiente de negócios, uma prerrogativa constitucional, segundo o presidente. A Constituição brasileira, quando trata da estruturação do Estado, estabelece o prestigiamento da iniciativa privada, na convicção mais plena que teve o constituinte brasileiro de 87 e 88, de que o poder público só consegue produzir adequadamente se tiver uma boa parceria com a iniciativa privada. Como é que nós podemos combater o desemprego se não incentivarmos a indústria, o comércio, o setor de serviços, o agronegócio? Temer encerrou o discurso com uma mensagem de otimismo. O Brasil está de volta. A inflação está sob controle. Nós criamos condições para a redução responsável dos juros. A economia voltou a crescer. O emprego começa a recuperar-se. E deixamos para trás, meus senhores e minhas senhoras, a maior recessão da história brasileira. Nós sabemos, e todos sabemos aqui, não vamos ignorar este fato, que os desafios ainda são muitos. Mas nós não tenhamos dúvida. O Brasil é muito maior do que todos esses desafios circunstanciais, acidentais, que ocorrem nos últimos tempos. Falar de educação agora, estão abertas até quinta-feira as inscrições para o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado. O estudante pode concorrer em até duas opções de cursos. Depois de concluir o ensino médio na rede pública de ensino, numa cidade do interior de Goiás, Lucas fez o exame nacional do ensino médio e conseguiu a melhor nota da escola. Nesse momento, ele percebeu que o sonho de ser médico estava cada vez mais perto. No primeiro SISU, infelizmente, eu fiquei por muito pouco, por duas vagas. E estou na esperança de ser chamado na segunda chamada. A medicina, que é o grande desejo do Lucas, pode estar apenas um clique. É que hoje ele fez a inscrição do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que usa a nota do Enem para que estudantes tenham acesso a vagas em universidades públicas. Com uma rotina de mais de 12 horas de estudo por dia, o Lucas garante que vai valer a pena o esforço. Eu bati na trave uma vez, duas vezes e entrei no cursinho. E aqui eu comecei a focar totalmente, integral ao objetivo, entrar em medicina. As inscrições do SISU vão até o dia 1º de junho e só podem ser feitas pela internet em sisu.mec.gov.br. Podem participar da seleção estudantes que tenham feito o Enem e que não zeraram a redação. O resultado vai ser divulgado no dia 5 de junho. Na última edição do SISU, em janeiro de 2017, foram disponibilizadas quase 240 mil vagas em 131 instituições de ensino. E o Lucas está confiante de que a sua vocação de cuidar das pessoas agora vai se tornar realidade. É um sonho antigo. Eu sempre quis fazer medicina e eu acho que é vocação mesmo, sabe? E nós ficamos por aqui. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho